Já estão me ouvindo? Maurício, me diga quando eu começo. Sim, já estamos ouvindo. Eu queria, primeiramente, cumprimentar a todos que estão nos assistindo e dizer brevemente da satisfação do Memorial do TRT4 em ter sido convidado para participar dessa atividade emblemática do Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Eu queria registrar que esse empenho todo nesse projeto iniciaram com a minha colega, a juíza Gabriela Lenz Lacerda, e teve um acompanhamento bem próximo e com bastante entusiasmo, do Márcio Martins, que é nosso parceiro no Memorial do TRT4, e da Roberta Vieira, que faz parte do comitê. Eu queria muito dizer da nossa satisfação, porque no Memorial e no Memojutra, que é um fórum nacional permanente em defesa da memória da justiça do trabalho, que eu atualmente presido, e lá, como participante integrante do Comitê do Proname do CNJ, sempre que posso, eu tenho referido que não existe memória de um só. E a memória não é assim para a coisa que é mais bonitinha, que é mais feinha, que é, como eu digo assim, de Grêmio Inter. A memória, a nossa responsabilidade com a memória é ficarmos sempre atentos que ela não pode parar, que ela precisa sempre ser mantida, ser resgatada, ser melhor arquivada, melhor registrada. Então, é nesse sentido que a nossa participação do Memorial nos deixou muito satisfeitos, e não só a mim, ao desembargador João Paulo Lucena, ao desembargador Alexandre Cruz, à juíza Cíntia Oliveira, que são todos os nossos colegas magistrados da comissão do Memorial do TRT4, nos deixam muito, pessoalmente, muito satisfeitos. E até assim, todos eles não estão por aqui, porque um está em sessão, ou como eu, eu pedi licença agora, numa audiência que eu estava numa instrução, quase que eu disse, chega, eu preciso lá dar um alô para essa turma que nos orgulha tanto. Então, para os senhores terem uma ideia, eu até escrevemos no prefácio desse livro maravilhoso, que os senhores já tiveram oportunidade de receber uma cópia, que chama Percurso, Vivências e Memórias de Magistrados e Servidores Negros e Negras do TRT4, eu lembro que ele oportuniza que o Memorial atenda aos seus objetivos, que é preservar a memória, difundir, etc. Mas, acima de tudo, eu acho que esse é um, eu penso que esse é um projeto que nos traz uma reflexão de corajosa constatação e de um responsável registro que se enriquece com esse livro. E por que eu digo corajosa e responsável? Porque muitas vezes há o argumento de que uma coisa não está muito clara, ou que ela é mais difícil, ou que ela suscita dúvidas, ou que ela eventualmente não tenha muitos adeptos para virem se somar ao projeto, às vezes a gente tem uma tendência ou se desestimula um pouco. Então, é convidando a todos, reiterando meus cumprimentos à colega Gabriela, a todos que participaram, e eu faço em nome do Márcio e da Roberta, e não posso deixar de falar no Maurício Agliardi, que é o nosso diretor do Memorial 4, que agora ele fez de conta que a câmera dele não está funcionando, mas ele está por aí, ele está cuidando de tudo isso. Eu queria muito agradecer e parabenizar por esse apoio, porque no Memorial e nesse comitê de equidade, a gente vai além de ser uma equipe que tenha magistrados, servidores, a gente tem a satisfação de constatar que todo mundo tem muita garra e muita vontade de promover eventos como esse. Então, o meu convite, que eu já fiz lá na orelha do livro, era que todos se permitam uma pausa especial de reflexão e esperança, porque me parece que são temas como esse que vão dignificar a nossa história e vão aprimorar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Não tem aquela, é assim. Não, a gente pode mudar, mesmo que seja aos poucos, mas a gente tem, acima de tudo, essa responsabilidade. Enquanto estamos em algum lugar, nos compete aquela responsabilidade. E é nesse espírito que eu, mais uma vez, cumprimento, agradeço pelo espaço, pela honra de terem nos convidado ao Memorial e desejo uma boa tarde a vocês, um bom evento para todos. O meu muito obrigado. Ah, eu passo a palavra para o Márcio, desculpa. Boa tarde, doutora Anitta, muito obrigado por suas palavras, gentis palavras. Nós ficamos muito felizes com esse apoio incondicional que o Memorial, a Escola Judicial e, por fim, a administração do tribunal dá a esse projeto tão importante para nós, para todos nós, todos e todas nós. E eu gostaria apenas de acrescentar que o Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul está participando dessa 15ª semana da Primavera dos Museus com duas atividades. A primeira ocorreu no dia 22 de setembro, uma live com depoimentos de pesquisadores sobre as dificuldades e soluções em suas pesquisas com o fechamento dos centros de memória durante a pandemia. A live está disponível em nosso canal no YouTube para aqueles que quiserem acompanhar esse importante debate e aí eu convido a todas e todos para se inscreverem no nosso canal. Por sua vez, lançado no 16º Encontro Institucional da Magistratura, junto com o documentário O Futuro do Mundo é Preto, o livro Negra Memórias conta a trajetória de vida e trabalho de um magistrado e 26 servidores, doutora Anitta. Negros e negras do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Hoje, o Memorial nos convida a conhecer uma dessas histórias. E eu sou o Márcio Martins, servidor público do Judiciário Trabalhista Gaúcho. Bom, eu gostaria agora de dar início, então, à atividade. Agradecendo mais uma... Eu só vou fazer um parênteses, uns embarguinhos de declaração. Não por último e nem por fim, eu só não citei uma pessoa que é superimportante e que deu apoio ao comitê desde o início e ao projeto, que é a presidente, desembargadora Carmen Gonzalez. Então, fica aqui meu registro, porque ela tem sido incansável. Já antes de ser presidente, ela sempre tem sido incansável, assim como a desembargadora Beatriz Henck, que, enquanto presidente, também foi incansável nesse apoio. Então, eu peço licença, então, para ouvir isso. Claro, muito obrigado, doutora Anitta. Eu gostaria aqui também de lembrar um dos outros projetos do Memorial, na gestão da desembargadora Vânia Cunha Matos, que foi o projeto História de Trabalho e Não Trabalho Pelombola, também disponível no memorial, no site do memorial. O link para o e-book. Bom, era final de 2019. Estávamos num restaurante muito próximo ao tribunal, um lugar muito frequentado por nossos colegas e também por quem costuma ou costumava passar pelo bairro Praia de Belas e seus arredores. Era meio-dia quando eu, Roberta e a doutora Gabriela nos servíamos no buffet e conversávamos pela primeira vez sobre fazermos um livro e um documentário que contasse as histórias das pessoas negras que trabalharam ou trabalham nesse ramo da justiça. A ideia era muito boa. Contar histórias talvez seja a prática mais antiga de troca de experiências entre os seres humanos. E imaginar o que aquelas pessoas iriam dizer já despertavam a nossa curiosidade. Meu nome é Eglia Maria Beck Silva. Sou uma mulher, negra, com muito orgulho. Porque é muito difícil ser negro num país como o nosso. Um dos países que mais discrimina. Um país hipócrita, na verdade, que finge que aceita as diferenças de cor, mas não aceita coisa nenhuma. Tenho 64 anos. Prendi o cabelo, coloquei uns brincos, botei uma roupa direitinha. Eu nasci em Porto Alegre. Uma criança pobre. Mas muito pobre. Paupérrima. Hoje, eu cheguei ao status de pobre. Mas já fui paupérrima. Eu tenho muito orgulho disso. Muito orgulho. E naquela época, eu não entendia o que era racismo. Hoje em dia, sim. Custei a entender. Passei tudo que uma pessoa pode passar. Quando a minha mãe não me batia, a vida me batia. Então, eram duas coisas. O ser amado da minha mãe e a vida me batendo. Mas quando a vida me batia, eu me levantava mais forte. A minha mãe não deveria ter me batido. Porque não adiantou nada ela me batia. Ela batia em mim. Eu batia nas outras crianças na escola. Aí a chamavam na escola. Era ruim, claro. Eu era um mau exemplo. Eu não sei por que os pais antigos eram assim. Porque hoje em dia, não é assim. Ninguém mais bate em criança. Mesmo porque não adianta. A criança não aprende assim. Ela aprende pelo exemplo. Eu sei por causa da minha neta. Eu passei fome, frio. Ganhava roupa dos outros. O meu pé é deformado porque eu ganhava sapato dos outros. E a minha mãe me dizia que pé de pobre não tem tamanho. Hoje em dia, eu me liguei disso. Eu tenho tanto sapato que eu acho que é pra essa vida e pras outras. De tudo que é cor. Quatro sapatos verdes, sapatos rosas. Tudo pra me vingar daquela época. Outra coisa que eu não tinha. Eu encho a boca de orgulho pra dizer. Eu não tinha. Hoje, graças a Deus, eu tenho lápis, caderno. Eu tinha um caderninho sem espiral. Se tirasse uma folha, o caderno se despedaçava. Eu lembro uma vez que a professora levou meu caderno lá na frente. Meu caderno todo desgrenhado. Para servir de exemplo. Mal exemplo. E o lápis era o chamado de pau-brasil. Muito vagabundo. Pequenininho. Nem a minha neta, que é pequenininha, tem um lápis desse tamanho. Era pequenininho, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar. Hoje em dia também, já me vinguei de tudo. Lápis, caneta, cadernos, livros. Meu Deus. O que eu não podia ter, hoje eu tenho. Acho que dei uma volta por cima e tanto. Tenho muito orgulho, porque é bonito tu poder te levantar. Eu consegui. Ah, eu brincava na rua, jogava sapata, andava de bicicletinha. Eu não tinha, mas pegava emprestado. Eu tinha uns sete anos quando nos mudamos para uma casa própria. Uma casa de madeira com um telhado de zinco. Não tinha luz e nem água. Eu que buscava água pra tudo. Limpar a casa, fazer a comida. Moravam eu, a minha mãe e o meu pai biológico. Depois minha mãe casou e o meu padrasta, que realmente foi o meu pai. O Beck, alemão. Esse foi um pai. Um achado que eu ganhei. Pra mim, pra mãe não. Ela tinha problema de violência doméstica com ele. Comigo não. Ele gostava de mim. Porque eu era muito estudiosa e ele admirava isso. Já que não teve estudo. Ele e a minha mãe não tiveram estudo. Ele era motorista e a mãe, empregada doméstica. Eu até queria trocar o nome somente para Eglia Beck. Tirar o Maria e o Silva, que é sobrenome de escravo. Não quero saber de escravidão. Queria só o Beck, em homenagem a ele. Que realmente foi meu pai. Quem eu considero meu pai mesmo, era o meu padrasto. O meu pai mesmo, biológico, que se dizia meu pai, não era. Nem sabia lidar com criança. Imagina eu quando criança. Não ligava pra isso. Agora eu vejo. Não sabia lidar. Era uma ignorância total. Eu tinha uns oito anos e meu pai não queria que eu trabalhasse. Mas ele ganhava muito pouco de motorista. Eu queria trabalhar. Queria o meu dinheiro. Aí comecei a trabalhar, mas sempre estudando. Quando era criança, eu gostava de escola pública. Porque davam comida. Não que eu não tivesse. Eu tinha. A mãe trabalhava com família e a gente tinha comida. Eu sempre gostei de estudar. Minha mãe dizia que quando eu era criança, eu queria comprar um colégio. E eu lembro que quando era criança, não tinha condição de comprar livros. Aí eu ia pra biblioteca. Era uma ratinha de biblioteca. Duas coisas que a minha mãe deixou pra mim. Me induziu a gostar de leitura e a não ter preguiça. Às vezes começo uma coisa e não paro mais. Isso era coisa dela. Não tem nada o que fazer? Vai varrer o pátio, vai buscar água, vai buscar lenha. E se eu não ia, o pau comia. A minha mãe era empregada doméstica. Mãe solteira. E morava no bairro Rio Branco, na casa dos patrões. Eu morava junto. Brincava com as crianças dos patrões. Mas nos dias de festa eu não podia aparecer. Aquela humilhação. Filha de empregada é filha de empregada. Eu acho que a empregada doméstica é o resquício da escravidão. Hoje em dia eu tenho condições de pagar uma pessoa. Mas eu não pago. Eu chamo alguém para limpar a minha casa só se eu estiver doente. Porque eu acho assim, pagar alguém para limpar a nossa casa é uma coisa muito... Eu sou contra. Para mim não serve. Tenho saúde para fazer e adoro limpar a minha casa. Estudei em escola pública. No ensino médio consegui uma bolsa e já comecei a trabalhar. Faculdade foi particular. Na Unicinos. Aí não sobrava dinheiro para roupa. Tinha que ter dinheiro para passagem. E comida eu levava marmita. Eu fiz direito. Mas deveria ter feito filosofia e letras. Porque gosto muito de línguas. E filosofia é o pensamento. Tem um filósofo chamado Schopenhauer. Que é um filósofo pessimista. E eu sou pessimista em relação à humanidade. Embora eu goste da humanidade. Mas tem gente que vem para cá e está perdendo tempo. Porque tu tens a obrigação moral de fazer o bem. E não faz. Faz até o mal. Venha fazer o que então? Com 14 anos fui trabalhar na casa de uma professora. E ela dizia. Estuda, que é o que vai fazer. A diferença. Eu acho que ser empregada doméstica é resquício da escravidão. Então, eu sou contra. Eu estudava. Trabalhava de dia. E estudava de noite. Eu fazia todo o serviço da casa. E o tempo que sobrava ainda cuidava da gurezinha da minha patroa. E aí eu via falando para uma tia dela. Não pode deixar parar, né? Como assim não pode deixar parar? Tem que ficar inventando serviço? Isso eu não gostava. Mas adorava a gurezinha. Era grudada em mim. Chegava do colégio. Às vezes ela ficava dormindo no chão me esperando. Eu gostava dela. Não era uma coisa muito boa, assim como criança, ser criada tipo como uma escravinha. Eu não comprei ainda, mas eu vou comprar o Casa Grande Senzala e vou me revoltar. Eu sei que vou. Eu vou enfrentar esse livro, que é difícil de ler. As coisas que as mulheres brancas faziam com as escravas. Diziam que quebravam os dentes com os sapatos. Tinham ciúmes porque as negras africanas são lindas. Têm beiço, as mulheres têm bumbum grande. Eu quero conhecer a África, porque eu conheço a Europa Branca, é muito estranho. Era eu e os negros africanos. Só que eu, como turista, era uma coisa. Eles estavam lá como refugiados. Depois, eu fui trabalhar em hospital, no Cristo Redentor. Gostava muito. Minha chefe até brigava com a gente, porque conversávamos com os pacientes. A gente ficava com pena de ver as pessoas sofrendo. Às vezes, morriam famílias inteiras de acidente. Final de ano, tu trabalhava ou Natal ou Ano Novo. Eu cansei de trabalhar nessas datas. Era meio escravo. Eu comparo tudo com escravidão. Se eu fosse escrava com essa cabeça de hoje... Ah, tive minha filha com 26 anos. Estava no hospital. Eu convivo com muitos empregados. Moro num condomínio e vejo essas pessoas cabisbaixas. Eu cumprimento todas que eu vejo. Eu sou capaz de não cumprimentar um condomínio e cumprimentar todas as empregadas. Porque elas têm autoestima muito baixa. Eu também tinha. Agora não tenho mais. Tu limpa teu chão, limpa teu vaso sanitário. Nada disso é ofensa. Não é vergonha. Mas na casa dos outros é. Na casa dos outros é humilhação. Quem eram os patrões? Banqueiros, bancários, professores... Eu tive uma vez um patrão que era engenheiro. Outra era professora. Ela me incentivou bastante. Disse para eu estudar. A ela eu agradeço. Estuda que tu vai vencer na vida. Ela sendo patroa podia ficar quieta. Eu tive uma colega de trabalho que dizia... Faz um concurso. Mas eu sou péssima em matemática. Sempre achava que ia rodar em matemática de novo. Porque sempre fui bem em português. E péssima em matemática. Português e outras línguas sempre tive facilidade. Estou aprendendo árabe agora. Quero aprender árabe, grego e russo. A escrita árabe é difícil. Mas para falar é fácil. A gramática é pobre. Eles não têm o verbo ser e estar. Passei para Novo Hamburgo. Foi maravilhoso entrar no serviço público. Mas fiquei até chateada. Porque mais duas colegas tinham feito concurso. E eu cheguei toda feliz. Depois de estar sempre com autoestima lá embaixo. Dizendo que tínhamos passado. E elas não tinham passado coisa nenhuma. Fiquei com muita vergonha. Porque achei que se eu tinha passado. Elas tinham passado também. Na época era com máquina de escrever. E elas trabalhavam em secretaria. Sabiam mexer. E eu não. Acho que tinha duas vagas. Não lembro. Fiquei pouco tempo em Novo Hamburgo. Um meio ano. Morava em Porto Alegre. Era bom. As pessoas eram afetivas. Traziam doces. Faziam café colonial. E a gente servia. E às vezes a gente pegava carolho. Poupando a passagem. Mesmo sem lugar. A gente voltava de qualquer jeito. Tive colegas meus. Que depois viraram juízes. Em Novo Hamburgo. Eu comecei como atendente. E depois fiz concurso para auxiliar. Era melhor para mim ficar em Porto Alegre. Eu entrei na primeira vara. Depois fui para outra. E depois para o tribunal. Aí trabalhava nos gabinetes. Não gostei. Apesar de ganhar gratificação. Que para mim. Não é tudo. Essa história de ficar se arrastando aos pés do diretor. Isso não é comigo. Mas fiquei um pouco. Aí depois eu fui para os recursos humanos. E depois eu fui para o Acórdãos. Ia fazer letras. E meu chefe me aconselhou. Já que eu estava na Justiça do Trabalho. A fazer direito. Eu fiz. Querendo fazer filosofia. E só não fiz porque o curso iniciava de noite. É mais difícil. Eu levei anos fazendo direito. Era pague para entrar. E reze para sair. Eu tinha a minha filha pequena. Era dona de casa. Tinha que trabalhar. Então ia fazendo como dava. Uma cadeira. Duas cadeiras. Tinha os professores de penal. Que adoravam rodar a gente. Civil era legal. No TRT mudou tudo. Porque no hospital. A gente trabalhava com o coração na mão. No dia ou no dia seguinte. Podem te demitir. E no serviço público. Agora até mudou. Mas na época não era assim para demitir. Somente algo muito grave. Nunca pedi a Deus a vida que eu levo hoje. Porque trocou do saco para a mala. Melhorou bastante. Eu tenho muito orgulho de mim. Porque é o que eu passei. O passado é um alicerce. Procurar melhorar e evoluir. Eu gostava das festas de fim de ano. Do pessoal reunido. Das festas de aniversário. No Acórdons eu era a primeira a chegar. Chegava e já ia fazer cafezinho. Porque o pessoal gostava. Às vezes até falavam para me incomodar mesmo. O café não está pronto, Eglia? Aí dava briga e tudo. Mas eu considerava todos como irmãos que eu não tive. Vivia as turras com as chefes. Até pedia desculpas. Elas me pediam também. Era uma reação de causa e efeito. Elas queriam mostrar autoridade. E eu nunca aceitei autoridade. Eu gostei muito de trabalhar na 14ª vara. Depois gostei do Acórdons. O racismo existe. Mas eu nunca achei que tinha sofrido racismo. Meu líder era Che Guevara. Só agora percebo que tudo é mais difícil para nós. Tem uma música da Elza Soares que diz que o negro é a carne mais barata do mercado. Reis e rainhas africanos vieram para cá serem escravos. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Eu não entendo até hoje o racismo. Eu sou casada com um homem branco. É só cor. É o ser humano. Eu não consigo acreditar que o ser humano discrimine o outro pela cor da pele. Eu não consigo acreditar. E dos dois lados. Porque também existem negros racistas. E se eu falo para os brancos, tenho que falar para os negros também. Não gosto do racismo. Até essa coisa de Jesus loiro. Como é que vai ser loiro naquela região onde ele nasceu? Não tem isso. Mas talvez se Jesus fosse negro, seria difícil para alguns amá-lo, não é? A força é em Deus, São Francisco, Xangô. Eu não tenho religião. Então, me dou o direito de gostar de várias. Gosto do budismo. Religião tem que ser para o bem. Se for para o mal, não me serve. Sou contra políticas de cotas. Sou contra porque eu acho que a gente tem capacidade de conseguir as coisas com essa proteção. Ah, porque eles não têm remorso do que fizeram com os escravos? O problema é deles. Nós temos capacidade. Não precisamos de esmola. E eu acho isso esmola. Onde você está querendo proteger alguém, você está querendo dizer que essa pessoa é fraca. Eu penso assim. Cor da pele não significa nada. Se acontecesse alguma coisa com a justiça do trabalho, eu podia fazer qualquer coisa. Eu gosto de música. Sou alucinada pela Alcione. Adoro ela. Fui no show dela uns anos atrás. E quando ela começou a cantar, ainda com as cortinas abertas, me deu uma emoção tão grande. Ela tem um temperamento forte. Tem que ser assim. Tem que dizer a verdade. Pode até doer às vezes. Ela, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho também. Gosto muito do Martinho da Vila. Gostava do AGP, que já se foi. Acho que nós temos muito ritmo. A nossa raça tem isso. Trouxe isso de lá. Ser mulher é um desafio. Negra, então? Porque a mulher, até hoje, ganha menos que o homem. Parece que ela não tem o valor que ela merece. Ela não tem a força física. Mas ela é muito forte. Ela domina. Dentro de casa, como que é? A gente finge que obedece. Mas quem manda, somos nós. Nós temos que mostrar nosso valor. Tinha um médium, Gasparetto, que dizia, você está onde você se põe. Se tu deixar, uma pessoa vai fazer o que quiser. Então é tu que tem que dizer não. Isso é pra todo mundo. Não é só pro negro. A gente não pode deixar ser pisoteada. A gente não é tapete. Ser funcionária pública foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Se eu não fosse funcionária pública, seria mal vista. Eu acho que nós, negros, temos que dar o exemplo, atender as pessoas, fazer o trabalho da gente. Acho que ganhamos razoavelmente bem pra isso. Vale a pena fazer concurso. Mudou a minha vida. Acho que nunca mais vamos ser como antes. Vai mudar muita coisa. Dá uma pena. Esses dias eu comecei a chorar. Vi uma senhora chorando na despedida de um ente querido. É triste. A morte é um tabu. A mãe é que ficava dizendo, porque quando eu morrer, meio que me chantageando. Que feio até dizer isso pra uma criança. Mas naquela época os pais eram diferentes. Não é que nem hoje que os pais conversam. Naquela época a criança não tinha voz. Uma coisa que a minha mãe dizia, não seja orgulhosa. O que os outros vão pensar? Que pense o que quiserem. Não estou fazendo nenhum mal para eles. Eu tive um irmão. Ele morreu quando tinha cinco anos e eu três. Infelizmente Deus quis pra ele. Eu acho que as pessoas que a gente ama não morrem. Porque elas vivem em nós. Os momentos que elas compartilharam conosco, nos ajudaram. Elas estão vivas. Minha mãe nunca morreu pra mim. Meu pai nunca morreu pra mim. Os conselhos que ele me deu. Os conselhos que minha mãe me deu. Porque ela não tinha dinheiro pra comprar livros. E só me contava histórias. Leia para uma criança. Porque a partir dali ela vai gostar de ler. Adorava as histórias da minha mãe. Agora com a minha neta, eu compro livro, caderno, canetinha. Coisas que eu não tinha. Então eu tento compensar. Eu não posso comprar brinquedo, mas posso comprar livros. Se me chamarem, eu não estou nem aí. Porque eu sou. Só não me chama de negra suja, porque daí dá problema. Eu acho cabelo crespo bonito nos outros. Mas eu não gosto de ter cabelo crespo. Porque eu acho muito difícil de cortar, de arrumar. Não gosto. Faço uma esticada. Acho bonito quando põe os turbantes, fica aquele volume atrás. Bem africano. Eu gosto muito desse estilo africano. Das cores. As negras africanas são lindas. O meu cabelo não é crespo. É meio ondulado. A mãe e o pai eram negros. O pai era misturado com índio. Coisa de brasileiro. Eu nem sei por que brasileira racista se é tudo misturado. É branco encardido? É negro? Eu prefiro ser negra do que branca encardida. Porque daí não é uma cor nem outra. Meu pai tinha um cabelo ondulado. E a mãe dele tinha um cabelo liso. Ele era tipo um bugre. Acho que uma mistura de negro com índio. De uma cor linda. Não é aquela cor africana. O bugre parece uma cor tipo açúcar queimado. E o pai era assim. Ele era um bugre muito bonito. Usava brinco de ouro e chapéu. Eu adoro chapéu e toca. Acho bem importante a representatividade dos deficientes. Os LGBT. Bem legal. Bem bacana mesmo. Mas eu achava que o Negritude fosse outra coisa. O meu interesse é ajudar os africanos a terem mais qualidade de vida. Porque eu estou vendo que eles estão sofrendo. E também a periferia negra que sofre demais. Que não é mais nem normal. As pessoas nasceram para ser felizes. Ser pobre e ainda negro é pior ainda. Quero achar um grupo onde eu possa ajudar os negros. Principalmente os africanos que vêm de seus países em guerra achando que vão encontrar um país de braços abertos quando na verdade são muito racistas. Eles vêm para cá vender aquelas coisas. Eu, quando posso, compro para ajudar. Me dói ver eles vindo para cá sofrer. Ingressar no TRT foi um divisor de águas. O hospital não é um ambiente muito fácil. Com uma folga por semana. Sair dessa e ser funcionária pública. Ter dois dias da semana e feriados. E fora a estabilidade. Significou bastante. Minha vida mudou completamente depois. Eu comecei a estudar quando eu trabalhava em Novo Hamburgo. Tudo mudou. Eu agradeço muito eu ter conseguido fazer concurso. Eu digo para o meu filho faz concurso. Eu teria feito tudo de novo. A mãe sabia ler e meu pai era alfabetizado. Eram as pessoas mais sábias que eu já vi na minha vida. Eles não tinham instrução. Porque eu aprendi na cadeira de sociologia que o professor dizia vocês pensam que as pessoas com instrução não têm cultura mas cultura todo mundo tem. Não pode confundir cultura com cultura erudita. Eles tinham cultura porque tinham vivência. E assim são as outras pessoas. Todos temos cultura porque a vivência é cultura. Eu acho que eu venci. Me considero vencedora. Se eu vejo uma pessoa com fome e com frio tento fazer alguma coisa porque é muito triste passar fome e frio. Minha filha é funcionária pública meu marido também meus sobrinhos. Eu trabalhava de sair com os braços inchados. Hoje é tudo processo eletrônico mas na época era puxado. me considero uma vencedora. Me considero uma vencedora. Me considero uma vencedora. Me considero uma vencedora. Acabamos de ouvir nas vozes de Alexandre Farias César Regis, Celane Krauss e Milena Oliveira A narrativa de Églia Maria Beck Silva Sobre sua vida e trabalho É impressionante como a trajetória nos ajuda a entender O poder das nossas histórias E o quanto elas influenciam a vida de todas e todos nós Há outros registros nas páginas do livro Negras Memórias Olhares sobre o passado e esperança no futuro Mas, em especial, há a maior das experiências Existir E para conversar sobre esse e outros relatos Gravados entre 2020 e 2021 E trazidos a público nessa obra Chamo a Roberta Liana Vieira Que, junto comigo e a doutora Gabriela Lacerda Participou da organização do livro e do documentário Oi, Roberta, seja muito bem-vinda Oi, Márcio, tudo bem? Oi, pessoal que está nos ouvindo Primeiro, eu queria parabenizar os nossos atores e atrizes O César, a Milena, o Alexandre, a Elaine Foi muito lindo, da outra perspectiva, né? Para a leitura, ouvindo eles dramatizarem Então, muito bacana E eu também queria lembrar que eles e elas, né? São nossos colegas do tribunal E eles também contaram as histórias deles No livro Negras Memórias E no documentário Futuro do Mundo é Preto Nós fizemos 27 entrevistas, né, Márcio? 26 servidores, servidoras e um magistrado E foi uma experiência e tanto Né, Márcio? O que você achou? Sem dúvida Sem dúvida Foi uma grata experiência Uma experiência que eu confesso a você, Roberta Não sei se já havia comentado com isso antes Mas me ajudou a passar Esse período da pandemia Eu não sei se você tem o mesmo sentimento Eu tenho, Márcio O mesmo sentimento Foi muito bacana E agora que as pessoas estão com esse livro em mãos Também podem ter essas 27 companhias aí Para enfrentar esse período, né? Com certeza Com certeza, é verdade Quanta coisa podemos inferir ou trazer para o debate A partir dessa entrevista da Eglia, não é, Roberta? Temos como o trabalho doméstico Temos ainda como as cotas raciais, por exemplo São ali presentes E eu perguntaria para ti, Roberta Se o registro da história oral Pode nos auxiliar a conhecer melhor Entre outros A beleza que gira em torno da vida do povo negro Ou a dinâmica do racismo Que atinge nossas existências O que você acha? Olha, Márcio, de fato, né? A entrevista da Eglia Assim como tantas outras do livro Ela nos faz refletir muito, né? São pessoas negras Com suas histórias Com suas opiniões Com seus traumas Com as suas alegrias, né? Fazendo com que a gente reflita profundamente Sobre a questão racial E acho que isso é, inclusive O que a doutora Gabriela E a Eliane Que é uma das entrevistadas Falam quando elas falam Em letramento racial Essa expressão Foi cunhada por uma antropóloga afro-americana Chamada Frances Twini E ela se refere à educação Sobre a questão racial, né? Que, na verdade, a gente deve aprender Desde pequeno nas escolas, né? E no livro Negras Memórias E no documentário Que todo mundo é preto A gente tem contato com essa educação Através da vida das pessoas, né? E isso é lindo E é de uma riqueza sem precedentes Porque é orgânico, né? A gente se identifica com as pessoas A gente tem empatia por elas A gente admira elas A gente já quer conversar com elas A gente compreende elas também, né? Porque sempre sabendo de onde a gente parte A gente consegue entender Onde a gente chegou E de que forma a gente chegou Onde a gente chegou No nosso livro Não tem teoria Não tem conceituação Não tem fórmula Não tem certo e errado Tem vivência Tem cultura Como disse a própria Eglia Tem problemas reais Situações reais De pessoas reais De pele escura Num país que é pouco mais de 130 30 anos Aboliu a escravidão Mas o racismo Respondendo a tua pergunta, Marcia Eu acho que o racismo Em hipótese alguma Ele nos define, né? A gente A gente vive E sobrevive Apesar do racismo Por isso que Na introdução do livro Eu digo que esse livro Ele não é sobre racismo Se ele fosse A gente teria que falar Sobre o colonialismo Sobre branquitude Sobre todas essas outras Sobre a Europa Não sobre a África Sobre a Europa Mas esse livro Esse documentário Ele é sobre pessoas negras E toda a complexidade Que se envolve Que vai para além Da cor da pele E é claro que ele está ali Mas ele não é tudo E lendo esse livro A gente tem a dimensão disso Porque a gente ri, chora Se surpreende A experiência de existir Mesmo nesse mundo Alguém A gente existe muito Antes de existir Com certeza Eu queria interromper Um pouco a nossa conversa aqui Para convidar os atores Para retornar à sala E iniciarmos talvez Um bate-papo Com eles E com a assistência também Eu convido Alexandre A Milena O César E a Elaine Olha Belíssima apresentação Melhor que todos os ensaios Foi muito bom, gente Muito bom Muito bom mesmo Eu teria algumas perguntas Talvez para fazer para vocês Talvez a exceção da Milena Do Alexandre Do César Que já tiveram Alguma experiência com teatro Não sei se a Elaine Já teve também Mas a questão de vocês Espetacular E aí eu queria que O Alexandre E o César Comentassem um pouco Porque essas referências Ao teatro Elas aparecem no livro Nas suas falas Nas suas entrevistas Então se vocês puderem Trazer um pouquinho disso Para a gente Seria muito legal Alexandre Bom É difícil falar Quando não é um personagem Porque aqui Apesar de estar Lendo Fazendo uma leitura É uma história Com a qual eu me identifico muito Porque é como se a história Da Églia Se misturasse com a minha Porque em muitos pontos Eu me identifico Então falando aqui A emoção que a gente sente Quando está lendo Não é uma coisa Ensaiada Apesar da gente ter feito Ensaios Mas a leitura O que ela conta A gente sente Porque está no nosso sangue Porque é como essa árvore É como essa árvore É a mesma raiz Estamos todos aqui Nós viemos do mesmo lugar Nós temos histórias muito parecidas Então Para mim É menos teatro E mais emoção Mais eu mesmo Mais nós É isso Muito bom Sabe que Inclusive Quando você menciona Esses pontos de contato Entre as nossas trajetórias Isso me remete Um pouco Às entrevistas Às muitas entrevistas Que nós fizemos Foram 120 horas De gravação Em que era impossível Não se identificar Com vários trechos Vários pontos Da vida de cada um E cada um de vocês Isso eu acho Que a Roberta Também vai concordar comigo E César O que você acha César Dessa experiência do teatro Isso lhe ajuda A trabalhar A leitura dramática Ou como o Alexandre É uma coisa Que atinge muito mais A sua vivência A sua experiência Não, Marcio Eu acho Realmente O teatro Ele te traz Alguma 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 Leitura Talvez diferente Da prática Que a gente tem Mas como o Alexandre Ele disse Aqui É difícil Você não está Incorporando uma personagem Você está contando A vida real De uma pessoa Pode ver Que nós Quatro Fizemos a leitura De uma Mesma Pessoa Mas cada um Tinha A sua característica Na interpretação Na entonação Da voz Na forma De você imaginar Como A Eglia Pode ter falado Isso ou não Tanto que Lembra Acho que Nós não quisemos Assistir a entrevista Da Eglia Porque nós Seríamos Acredito Contaminados Porque assim Nós não estamos Fazendo O cover Da Eglia Aqui Nós estamos Contando uma história Que é comum A muita gente E cada um Com o seu enfoque Com a sua Perspectiva Daquilo Daquilo Que está sendo lendo Está sendo lido Então Sim O teatro Ele facilita Em algumas questões Que a gente Até na questão De ser mais Desinibido Para falar Alguma coisa Assim Mas Questão De criação E você Está tratando Da vida De alguém É bem diferente Sem dúvida Sem dúvida Elaine Como é que é Para você Como é que foi Aliás Para você Conceder uma entrevista Ao projeto Porque como disse A Roberta Tanto Alexandre Quanto a Milena O César E você também Elaine Vocês participam Do projeto Vocês deram entrevista E como foi Para você Participar Esse projeto Ser entrevistada Contar um pouco Da sua trajetória De vida e trabalho Para nós Conta um pouquinho Para a gente Sobre essa sua experiência Boa tarde Todo mundo Que está nos vendo Assim Para mim Foi uma experiência Muito gratificante E é um trabalho É uma É uma iniciativa Pioneira É o primeiro projeto Nesse sentido Que nós temos Que nós temos No país E assim A oportunidade De a gente Registrar isso Porque a história Negra Ela é muito Passada pela Oralidade E isso traz E isso traz até Um desprezo Pela 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 branquitude Na verdade Que coloca como sendo Algo menos importante Nossas histórias Nossas histórias Nossas histórias sendo Menos importantes Porque elas são Transmitidas Oralmente Então agora Nós temos o registro Disso daqui Espero que seja O primeiro De muitos volumes Porque são histórias Emocionantes Eu chorei em várias páginas Quando eu li Chorei em diversos momentos Relembrando O meu livro Está todo Marcado Aqui Ainda mais Essa extensão De transformar Não só colocar O registro Das nossas histórias No papel De sedimentar Olha, nós estamos aqui Ocupando esses espaços Porque normalmente A gente não Não via esse tipo De registro E assim Partindo de uma Perspectiva Em que nós somos Menos de 5% Da força de trabalho Do nosso tribunal E que não Ocupamos Em grande percentual Também em cargos Estratégicos Então os registros Sobre nós São praticamente Inexistentes E a partir Desse projeto A gente está Trazendo Trazendo Essas histórias A público Né? E assim E de pessoas Que vieram Bem antes De nós Gente Que entrou Nos primórdios Da justiça Do trabalho Que ainda Era na época Que eram As juntas De conciliação E julgamento Enfim Totalmente Diferente Dessa Dessa perspectiva De hoje De hoje E assim Nós Que entramos No último concurso Que entramos Já pelas cotas Então assim De ter esse contato Com essas vivências Também De ver Também O quão diversos Nós somos Né? Porque assim As pessoas Têm uma visão Sobre os negros Como uma massa Homogênea Como se Fossemos Únicos Né? E como se Como se Fossemos Definidos Pelo lugar Da subalternidade Do racismo Da violência Da opressão E através Desse projeto A gente Contando As nossas histórias A gente Mostra Que 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 Conversas E somos Assim Uma infinidade De possibilidades Eu fico muito feliz Fiquei muito feliz Também De participar Da leitura Foi minha primeira Experiência Assim Muito emocionante Estou aqui Congelada E muito obrigada A você A Roberta A doutora Gabriela Os idealizadores Do projeto E obrigado Os colegas Que 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 Me acolheram Nessa Nessa Jornada De De Encenar Obrigado Obrigada a você Helene Por sua participação Contribuição E generosidade Também Milena Eu queria ouvir De ti um pouquinho Sobre essa tua Experiência Também De contato Com o projeto A sua entrevista Sabe que Esse projeto Ele se desdobra No livro E no documentário O documentário Tem o título De O futuro Do mundo É negro Esse título Foi atribuído Ao documentário A partir De uma fala Sua Isso foi Para nós Tranquilo Não tinha Como não ser Eu queria Que você comentasse Um pouco Sobre a tua Entrevista Sobre a tua Participação No projeto Sobre o projeto Como um todo Bom Foi injusto Não é Marcio Ter me deixado Por último Porque eu estou Assim já com o olho Aqui marejado Porque é Sempre muito Emocionante Lembrar E eu acho Que A minha Experiência Com o projeto Se divide em dois Momentos A entrevista E depois Do projeto Propriamente Concretizado Porque na entrevista Ali a gente passa A gente revir Muitas coisas Muitos momentos Frustrantes É um pouco Não frustrante Assim É um pouco Perturbador Mas ao mesmo tempo Também é gratificante Porque Eu costumo Muito dizer isso Que a gente Conversar Entre os nossos É fazer uma sessão De terapia Porque todo mundo Tem pontos De contato Como tu mesmo Disseste Então nossas histórias Acabam se conectando E eu estava falando Para dois colegas Negros Que se emocionavam Riam comigo Então foi meio Que uma sessão De terapia E aí vem Um segundo momento Que é quando O projeto Se concretiza Porque daí Ali não está Só a tua história Está a história De mais 26 colegas E como bem Disse a Elaine A gente tem Muitos pontos De contato Mas nós temos Muitos pontos De divergências Também E nos reduzir A uma única massa É tirar Nossa subjetividade Então é Muito interessante Isso A gente chora Mas também discorda De muitas coisas Que os colegas Têm ali Mas são histórias Do nosso povo Que estão ali E que a gente Não tinha esse registro Porque é constante Nas narrativas Ali dos colegas Dizer que Não tem fotos Não tem registro Não sabe quem são Os bisavós Que no máximo Vão até os bisavós Tem muitos que Vão até os bisavós Ninguém sabe De onde é De onde a sua família Partiu de África Das suas origens Então O que a gente percebe Que essa oralidade Ela se transforma Em registro E uma coisa Muito linda Que tu disse Que eu não tinha Me dado conta É que isso aqui É um registro Para as próximas gerações Se Rui Barbosa Queimou lá atrás As nossas As nossas documentações Isso aqui Para as novas gerações Vai fazer É um registro E vai fazer parte Do futuro deles E Quando Se apresentou O documentário Não tinha dimensão Porque daí Tu começa também Meu Deus Isso vai correr o mundo Olha o que eu falei Aí tu começa a rever Tudo que tu falou Meu Deus do céu Agora Vamos conhecer a Milena mesmo Porque Na trajetória da gente A gente usa Várias máscaras Digamos assim Várias máscaras sociais E no livro Como era uma sessão De terapia A gente acaba se expondo Né Mas ao mesmo tempo Assim Eu fiquei Em uma felicidade E uma gratidão Porque vocês me esconderam Isso até o último momento Que o livro Era a minha A frase final Da minha entrevista Eu fiquei assim Com o peito Transbordando Sabe É É maravilhoso Fazer parte desse projeto De verdade Assim E como a Elayne Agradeço a ti Agradeço a Roberta Agradeço a doutora Gabriela E a todas essas pessoas Que se dispuseram A contar parte Porque é parte A gente também tem que saber Que é parte Só que não é o todo Não resume a gente Esse livro não resume Nenhum de nós Que se dispuseram Porque é se despir É se despir É jogar É jogar As nossas dores Nossas cicatrizes Muitas alegrias Também Mas para o mundo Então é É de muita coragem Muito obrigada Muito obrigada mesmo O agradecimento é nosso E eu vou dizer Que bom que esse curso Está sendo gravado Porque os depoimentos Estão maravilhosos Assim E emocionando a gente também Roberta Eu vou te convidar A voltar um pouquinho Aqui com o microfone Abre esse microfone Para a gente Acho que a Milena Se puder fechar o microfone Sim Roberta Ok Pois é Roberta Nós estamos Talvez nos encaminhando Para um encerramento Eu não sei se o Maurício Tiver alguma pergunta Lá do chat Dos comentários Que puder passar Aqui para o chat privado Nós teremos o maior prazer Em responder Gostaria de antes De encerrar A atividade Lembrar vocês Que tanto o livro Quanto o documentário Estão disponíveis No site do memorial O link para acesso Ao documentário Está disponível No canal do youtube Do memorial E para o livro No site do memorial Então isso é importante Divulguem Convide a todos E a todas Para assistirem O documentário Com vocês É uma ótima programação Vocês vão se emocionar Com a gente Vão se emocionar Com nossas histórias E temos muito A aprender também Roberta Você gostaria De fazer algumas Considerações finais Eu passaria para você A palavra Ah, eu só Teria a agradecer mesmo Parabenizar de novo O Alexandre O César A Milena E a Elaine Foi lindo E já Convidá-los Também Para fazerem Mais leituras Dramáticas E de repente Até Agora provocando Um pouquinho De repente Eles não lançam Até um audiobook Do nosso livro Que está faltando Não tem ainda E aí Ajudar muito Na acessibilidade Também Para que mais pessoas Possam ouvir Essas histórias Refletir sobre elas E é isso Acho que Um dos nossos Maiores objetivos É Deixar para as próximas Gerações Todo esse material E acho que está Que a gente está Conseguindo fazer isso De uma maneira Bem legal E graças a vocês todos Que estão participando Do projeto Os 20 As 27 Entrevistados Os 27 Autores Desse livro Autores e autoras Desse livro É isso Agradecer Quem sempre prestigia Quem sempre Participa Convidar os demais Servidores Servidoras Magistrados E magistrados Negras E negras Para que pensem Numa segunda edição Do livro também De repente contando Outras e novas histórias E é isso Um abraço E parabéns De novo Por essa leitura Dramática maravilhosa Eu deixo um pouco O microfone aberto Para se alguém quiser Ainda fazer alguma manifestação Alexandre César Elaine Milena E aí Se não A gente pode Talvez Encaminhar Para os encerramentos Roberta Também Se lembrar De mais alguma coisa Eu só queria Dizer ali Acho que foi o Rui Que sugeriu ali De também fazer Talvez um Um podcast Né Roberta Desse nosso trabalho Seria interessante Teríamos ali Pelo menos 27 episódios Bem legais Com certeza Com certeza Acho que é Mais um projeto Seria maravilhoso É maravilhoso Estou dentro É uma característica Aliás Da turma Que participou Desse projeto É isso É a disponibilidade É a parceria Constante Eu acreditar Que juntos A gente é mais forte E que a gente Pode fazer coisas maravilhosas O livro Esse livro Negras Memórias E o documentário São a prova disso Ok? Com certeza Elaine Ok Milena Roberta Então Me despeço aqui De todas e todos Convidando Mais uma vez A assistir Ao documentário E a ler O livro Negras Memórias Um beijo grande No coração De cada um E cada um De vocês Até uma próxima De cada um De cada um De cada um De cada um Obrigado.